SPTV, oferecimento Uninove, eleita a melhor universidade particular de São Paulo pelo ranking universitário. Inscreva-se. O único hospital municipal especializado na internação de crianças e adolescentes dependentes de drogas vai fechar as portas até o fim do mês. Agora as mães não sabem para onde mandar os filhos, alguns sem condições de voltar para casa. A crise da água. A Secretaria de Recursos Hídricos criou um grupo executivo que vai definir o que fazer se a situação piorar. E os vereadores da capital aliviaram a punição contra o desperdício. A Câmara está analisando esta noite um projeto de lei que reduziu o valor da multa de mil para duzentos e cinquenta reais. E a polícia retirou os manifestantes que ocupavam há um mês e meio uma área verde na região da Augusta. Os donos da área querem construir três prédios. Mantendo 70% da vegetação, os manifestantes querem que tudo vire um parque. E esta noite tem Corinthians, na Argentina. O adversário é São Lorenzo, o atual campeão da Libertadores e o time do coração do Papa Francisco. Agora, no SPTV. Boa noite. O SPTV começa com o drama de um grupo de mães que tem filhos internados num hospital psiquiátrico em Heliópolis, zona sul da capital. A unidade pública, que é a única especializada na internação de crianças e adolescentes dependentes químicos, deve fechar as portas até o fim do mês. A gente explica por quê. Obrigado. Obrigado. Obrigado.